PRB, presidente? PPS. PPS. Sr. Presidente, há uma estimativa de economia em aluguéis com aprovação da medida provisória de 1,6 bilhões de reais. O Brasil está em crise, nós temos déficit fiscal, a gente está em pleno debate sobre a necessidade de uma reforma da Previdência. Essas medidas vão aliviar, inclusive, a posição do trabalhador no debate que está por vir. A gente tem que pensar no Brasil como um todo e nas contas públicas. Esses imóveis espalhados, se acabando e se destruindo da maneira como estão, não estão contribuindo para o que a gente quer do Brasil. Não tem sentido a manutenção disso. A gente está dando agilidade, está dando a possibilidade de economia para o Estado e está dando, consequentemente, uma condição de um debate que vai ser vantajoso para todos quando a gente chegar aqui a debater a Previdência. Então, o PPS vai orientar sim. Novo. Sr. Presidente.